E o Internacional, que mais um jogo não conseguiu segurar o placar e acabou sendo derrotado no Heliberto Ius diante da sua torcida, perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1. Também o Grêmio empatou fora de casa depois de tantas derrotas, conseguiu um empate milagroso e agora vai voltar a jogar no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Caxias do Sul, esse final de semana. Créditos do vídeo ao Sport TV da Globo. Porque o assunto agora é Internacional 1, Galo 2, a Rafaela segue com a gente, mas duas boas-vindas ao Saraiva e já peço que ele conte a história desse jogo aqui pra gente. Bem-vindo, Saraiva! Pois é, Rizek, boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha. Esse jogo que você passa a tratar agora com o público do Sport TV é aquele em que, classicamente, podia ter dado o Inter, podia ter dado o empate, podia ter dado o resultado que deu. Que é o último lance do jogo e é literalmente o último jogo. Quando a bola vai pro centro, termina a partida entre Inter e Atlético Mineiro. Termina com 2x1 do Atlético numa jogada pessoal do Hulk em cima do Alain Patrick, o cabeceio do Rômulo. Mas até isso acontecer na última jogada desta partida, o Internacional e o Atlético Mineiro passaram toda noite revezando domínio, situações de gol, presença no meio campo, controle de bola, contra-golpe. Foi um jogo muito igual, ou como se diria aqui no Rio Grande do Sul, um jogo muito parelho. A ponto de o Inter ser centroavante, sem centroavante, ainda assim, criar, como você tá vendo, o Bruno Henrique, quase marcando 1x0 no passe do Alain Patrick. Isto é primeiro tempo. O próprio Alain Patrick perdeu uma oportunidade e lá no segundo tempo é numa bola parada. Não é proibido fazer gol de bola parada, né? Aí está o gol do Cadu. O Inter, então, coloca o Alário logo depois disso, pra poder fazer um... ter um centroavante à disposição na ideia do empate e da virada. Consegue o empate com o Alain Patrick de pênalti e logo a seguir, depois deste 1x1 que o Inter alcança, ele segue no campo do Atlético Mineiro, tendo muita oportunidade de fazer o seu 2x1, muita presença no campo do Atlético Mineiro. O que aconteceu basicamente ontem, Rizek, no combo final que deu a vitória ao Atlético, é que quando o Internacional chega no fim da partida, já com todas as trocas, já um tanto desorganizado, porque era um time que nunca tinha jogado junto, o time vai saindo do lugar e vai cansando de tanto ter a insistência pela vitória que acabou não vindo. É um time, não se esqueça, não esqueçamos nós, que passou 15 dias sem treinar e que todo esse tempo em que está jogando não joga no Beira-Rio, não tem o Beira-Rio como o Cássio. Treina em Porto Alegre, treina em Alvorada, na região metropolitana, e sai pra jogar. Então o cansaço é algo que pode estar dentro desse combo. E lá no último lance, depois do contra-golpe que o Paulinho quase fez o gol, o Fabrício fez grande defesa, você está vendo aí, há uma cobrança de escanteio, na sequência essa bola vem ao Hulk, num combate direto com um jogador que não é de marcação, o Alan Patrick. Vem a vitória pessoal do Hulk, vem o cruzamento perfeito e o gol do Romulo. Então, eu tenho feito aqui, eu estou brincando comigo, Rizek, ser um passapanista a partir da enchente. Não dá pra exigir do Internacional e do Grêmio uma performance de quem tem casa, porque eles não têm casa. Em alguns momentos vão perder jogos que pareciam imperdíveis. O de ontem foi o caso clássico. Eu não tenho crítica a fazer ao clube ou ao time do Inter pela derrota ao Atlético Mineiro. E você, Rafaela, como classifica essa vitória do Galo que vinha de duas derrotas seguidas no campeonato? Duas derrotas e também muitos desfalques, né, Rizek? Para esse jogo, o Milito não teve simplesmente 11 jogadores, que são os desfalques que a gente sempre fala aqui, né? Os desfalques pela Copa América, o Arana está com a seleção brasileira, Alan Franco, Equador, e também o Vargas no Chile. Aí tem os desfalques já há algum tempo no Departamento Médico de jogadores que vinham muito bem com o Milito, né? Na verdade, mais o Otávio que vinha muito bem com o Milito, né? Que o Rubem já estava mais tempo no Departamento Médico. Mas aí entra Everson no Departamento Médico com uma inflamação no dedo. Vocês lembram que o Everson deu uma declaração forte ali depois do empate com o Fortaleza? Que ele estava jogando no sacrifício, que muitas pessoas não sabiam, mas ele estava sentindo muita dor e realmente ele estava com um problema na mão direita. Então você perde o Everson. São muitos e muitos desfalques. O Igor Gomes estava suspenso. Então, além também do jogo contra o Fortaleza, ele ter perdido o Sarave e o Lemos. Eu estou aqui lembrando, eu vou lembrando, vou falando, vou lembrando dos desfalques. Então foi uma vitória na superação. Uma vitória na superação até porque o Zarate, que é um nome muito importante dessa equipe, também sente ali no primeiro tempo, logo nos 20 minutos iniciais de jogo, ele tem que sair. É substituído pelo Paulo Vitor, que também passou um bom tempo no Departamento Médico. Um menino da base do Atlético que entrou muito bem no jogo, foi muito bem defensivamente e aparecia em alguns momentos ali na área. E aí o Atlético, na base da superação, consegue o gol com outro menino, Cadu. A bola ainda desvia no Igor Rabelo ali, depois da cabeçada dele. Mas como o Sarave mesmo trouxe, foi realmente um jogo muito parelho, em que poderia ter dado o Internacional, até por conta ali depois do empate, com o gol que o Matheus Mendes, substituindo o Everson, ainda tocou na bola, ela defendeu, ainda tocou na bola ali no rebote, mas o Alan Patrick conseguiu fazer o gol. E aí com o Hulk, que eu vou destacar aqui, que é o cara que não estava no jogo passado, porque estava acompanhando o nascimento da filha dele nos Estados Unidos, a Aisha. O Hulk é um cara que faz muita diferença tecnicamente e como líder desse elenco, no último suspiro de jogo, consegue ali um cruzamento para a cabeçada do Romulo, que também é um outro menino, que fez o primeiro gol dele como profissional, dedicou para a filhinha Helena, e foi na base da superação, diante de tantos desfalques, que o Atlético conseguiu essa vitória importante para respirar no Campeonato Brasileiro. E falando em desfalques, uma notícia que saiu hoje, agora há pouco, no GE.globo, que é importante pensando em reforços. A partir do segundo semestre, o Atlético venceu a concorrência com o Botafogo, e está trazendo o Lianco, jogador importante para o time ali, para a defesa, que está tão desfalcada. Foi acertado, a gente está vendo aí a notícia, né? Galo e Southampton acertam os detalhes para que o Lianco seja um novo reforço do Galo a partir do dia 10 de julho, reabertura da janela. O Hulk não tinha jogado a última pelas razões trazidas pela Rafaela, estava suspenso na penúltima. Gabriel Melito se derreteu em elogios ao centroavante. A gente ouve agora os dois senadores, Eduardo Cudê e Gabriel Melito. É uma derrota dolorosa, mas acho que fizemos um bom jogo, que fomos superiores a um grande rival. E como sempre falamos, o brasileiro é muito difícil. Seguramente já volaram os resultados de todos. E se ganam, se perdem, ou em uma jogada de escanteio, ou na segunda jogada, ou no passado nos tocou ganhar, ou hoje nos tocou perder. É doloroso porque, como você falou, é a última jogada, e acho que fizemos mérito para ganhar, mas seguramente não merecíamos perder. Jogadores diferentes, os craques, os que são diferentes, aparecem no momento que o equipe mais, o desejo, sempre. E o Hulk, entre sua enorme felicidade por a paternidade de sua filha, lhe permitiu jogar, mas é o valor do esforço do Hulk, de chegar de um viaje logo, entregar, volver a fazer outro viaje, estar à disposição e jogar 90 minutos, e ser decisivo na última jogada do partido. Esos, 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 esos jogadores, têm muito valor com todo o equipo, mas quando o máximo referente, o capitão, tem esse tipo de comportamentos, todos vamos atrás. Quando ele empuja, todo o Hulk, e é um grande genio, e um grande jogador. Eu sempre creio que um grande jogador, e o que marca a diferença, aparece, está aí. Pode ser uma racha, não mais amores, mas quando, quem quer dizer, no momento mais difícil, aqui estou, sempre aparece, sempre está. E é, isso, para nós, é fundamental. Me despeço aqui da Rafaela, muito obrigado Rafaela, e até a próxima aqui no Seleção. Até, gente, um beijo para vocês. E sigo com o Saraiva, para a gente falar do empate, entre Atlético Goianiense, e Grêmio ontem, Saraiva. Olha, Rizek, eu sou admirador, do Renato Portaluppi, como treinador, como profissional, multicampeão, no próprio Grêmio, mas algumas coisas, que ele tem dito, ele só diz, por ser quem é, dentro do Grêmio. A estátua, a referência, aquele que tem os ombros, tão largos, que ele pode falar, em sorte e azar, a três, quatro rodadas, ser cobrado pela imprensa, por um comentarista, como eu agora, falando com você, que em futebol, as coisas não se decidem, por sorte e azar, mas caindo nas costas dele, diluem. Não fica grave, não acontece nada, torcedor do Grêmio não fica pensando, ah, mas me dá uma coisa melhor, do que sorte e azar, porque só com isso, não me basta. E ontem, o Renato voltou a falar, com o empate, que nós estamos começando a ver, que a sorte começou a virar a favor do Grêmio. E eu insisto, o futebol não se faz de sorte e azar. Um acaso, um destino, uma bola vadia, perfeito, mas a sequência de jogos, não se faz de sorte ou azar. Quando você faz uma escolha, por exemplo, de JP Galvão, mais o Galdino, que são jogadores que se entregam, que suam, que são corretos, mas que tecnicamente, tem uma deficiência, para o tamanho do que o Grêmio pretende, você escolhendo esses dois juntos, do meio para frente, você sabe que vai ter seríssimas dificuldades, de construção, de fazer gol. Em meia hora, o Renato tira esses jogadores, e coloca outros dois jogadores, JP Galvão ficou, ele tirou o Galdino e o Pavão. Entraram os meninos, não tiveram uma grande melhora, porque uma coisa, é você começar a partida, junto com o ritmo de todo mundo. Outra coisa, é quando eles entram com meia hora, e o Atlético Goineiro, está mandando no jogo. Eles não conseguiram, entrar mesmo na partida. O Grêmio chega a tomar 1x0, esteve perto de uma oitava derrota, em 10 jogos, tem o gol do empate do Reinaldo, e eu diria, até escrevi isso em ge.globo.rs, que está à disposição do Brasil inteiro, que o Grêmio parou de piorar. Mas isso, Rizek, de ontem para hoje, porque o Grêmio, enfim, pontuou. Se você pensar que hoje, mesmo na rodada em que o Grêmio pontua, se o Fluminense vencer, o Grêmio pontuando, terá entrado na lanterna, não parou de piorar. E o próximo final de semana, tem um enfrentamento direto do Grêmio com o Fluminense, o Grêmio jogando em Caxias do Sul. Então, as dificuldades que o Grêmio vive, elas só pararam de piorar em 24 horas, e o destino imediato, o curto prazo do Grêmio, ainda é de extrema preocupação. Porque ao fechar 10 partidas, tendo duas atrasadas, da mesma forma que o Inter, o Grêmio tem 6 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. E isso é uma campanha de Z4, que o Grêmio precisa imediatamente mudar, embora não vá ter reforços imediatos. Essa volta ao Rio Grande do Sul deu este ânimo ao Renato que vocês vão ver agora. Eu acho que a gente tira as lições de tudo que nós sofremos, passamos, nesses quase 40 dias longe de casa. Priorizamos um pouco lá atrás a Libertadores. Nós não estávamos num momento muito bom na competição. Priorizamos. Sabíamos que nós iríamos pagar um preço um pouco alto no Campeonato Brasileiro. E pelo desgaste, pela sequência de jogos, nós acabamos perdendo o Diego Costa pela lesão, justamente pelo esforço que ele vinha fazendo nos jogos e nas viagens. Muita gente gripada, muita gente com dor de garganta, muita gente com febre, muita gente tossindo. Mas isso as pessoas não querem saber. A gente sabe que agora é virar a página. Agora a gente volta para casa. Mesmo a gente não jogando na arena, é importante, muito importante. O torcedor, mais do que nunca, lotar o estádio no domingo. Nós estamos aí a 90 minutos de conseguirmos uma classificação na Copa do Brasil também. Já, já, os jogadores estão em suas seleções e estarão de volta. Nós vamos trazer jogadores nessa janela. O nosso grupo vai ficar forte, pode ter certeza disso. E o que a gente precisa nesse momento é o apoio do nosso torcedor, que sempre, sempre nos deu. E não vai ser agora que vai nos largar. Saraiva, me despeço de você aqui com as suas considerações finais no Seleção de hoje. Lembrando então, Rizek, que os próximos cinco jogos do Grêmio são em Caxias, coincidindo entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, são cinco em Caxias. Um deles é contra o Juventude no Alfredo Jacone, o Grêmio de visitante, mas em Caxias do Sul. E a perspectiva de arena, ela não vai acontecer antes da metade de agosto, pelo menos, podendo sofrer ainda algum atraso. Então, o fator local do Grêmio vai continuar sendo relativo, embora melhore o fato de ser dentro do Rio Grande do Sul. Caxias vai votar 15 mil grêmistas, certamente no Centenário, no próximo domingo, quatro da tarde. Saraiva, foi um prazer tê-lo aqui no Seleção de hoje. Um abraço a você e aos amigos aí em Porto Alegre. Até a próxima. Está aí então a derrota do Internacional, jogando no Iliberto Yus em Criciúma e o Grêmio jogando lá em Goiás contra o Atlético Goianiense, conseguindo um pontinho depois de tantas derrotas. Esperamos que agora o Grêmio consiga colocar a casa em ordem, vai voltar para a sua casa, para o seu estado, consiga voltar a vencer. Deixe o joinha, o seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.